Arcrebiano entrega momento assustador em No Limite. Fiquei espantado. Arcrebiano de Araújo deixou o No Limite 5, na noite da última segunda-feira, 7. O modelo foi eliminado por seus colegas da tribo Calango, após assumir sua vontade de sair da competição. Fora do jogo, Bill relembrou a cena em que tomou Juva ao lado dos demais participantes, e admitiu ter sentido muito medo naquela situação. Fiquei bem espantado, disse ele. Durante sua participação no bate-papo No Limite, o eliminado da semana conversou com Ana Clara Lima. A apresentadora, então, quis saber sobre qual havia sido o momento mais difícil na competição, do ponto de vista de Arcrebiano. Foi a comida, a coisa mais difícil. Eu fiquei bem espantado quando teve aquela chuva. Foi uma coisa que a galera ficou bem unida. Naquele primeiro instante, eu fiquei bem assustado. Assumiu o participante do BBB21. Bill destacou que ficou receoso quanto ao tempo que conseguiria aguentar no reality. Ao se deparar com vários insetos e o desconforto para conseguir dormir. Quando me convidaram para o No Limite, eu já sabia que ia ser difícil. Eu sabia que ia ser um barril gigante que eu ia ter que carregar. Completou ele. Legenda Adriana Zanotto